Tem o que aí, franqueira? Alô? Alô? Aqui se chama Redondinho Brutal, viu galera? Brutal? Redondinho Brutal, servalente Olha aí, é bem no vídeo teu aí Tá vendo como ele é, ó? É, é bem no vídeo teu aí É como tem redes sociais lá, não sou raparista É sim, olha o tamanho do posto dela aí, ó Redes sociais Redes sociais Ficou vindo só R$3,00, só viu? Foi? Ficou só R$3,00 Ele tá atrás de beber cerveja, galera Olha a putaria dele aí, ó Redondinho Brutal Ele não sabe baixar mais não Ele tá gordinho Nosso parceiro de Assis Vai tomar o que, seu Antônio? Beber Guaraná É mentira dele, pessoal Ele é muito acachaceiro Olha aí, olha o que ele fez aqui, ó Jogou a tampa sem ver como vocês viram, tá vendo? É Isso é artista Só na cerveja, rapaz É bebendo de Gold, rapaz Jogador do dominar ruim, viu? Olha o tamanho Vai nascer agora nesses dias Ele veio aqui no botecozinho aqui Tomar um meliguate aqui Obrigado, Matar Ah, tu tá de calção? Mas, rapaz, ele tá de calção Ele ficou arrancou Ele tá de calção, Matar O bolso vai seco Sem nem um real no bolso Isso Como você veio afiar Infantilado, pra onde eu tô Foi deixar os ferros lá E ganhou Porque ele trabalha de fargende ferragem Né? Bate mar Esses negócios aí De lavanca, esses bagulho aí Depois, depois que elas vão ver Porque tu fargende serviço lá Dois minutos e trinta Se chama Redondinho Brutal, viu? Redondinho Brutal? Bora, vamos bater, sei lá, hein? Vai, vai ter pé Mas fala, não O bicho velho ainda vai bater É, só um machado velho Duas marritas, ela tá feita Tá duas Não, eu vou te falar Tá mais não Tá mais não, tá mais não Tá mais não, tá mais não Tá mais não, tá mais não Tu não tá mais nem Tu não tá mais, não tá mais bebendo, Matar Eu digo com uma boca Ele trabalha com graça Como é que tu tá mais bebendo? Tem que ser em graça Dez bicho Dez amortecedor pra mordendo Vai dar mais sangue amanhã Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eles farrendo os ferros Pra ver se vocês aprovam O serviço dele, viu? Já vai ver Pra nosso parceiro de Assis Dez esse cebola Isso aqui vai pra redes sociais, viu? Tá doente Se chama Redondil Brutal É o que, chupão? Chupão é duro Olha o ventinho Vamos lá É o bucho Bota aí na mota dele ali Pra fazer o rimã É o quebrado Pois é, galera Bota aí na mota dele Isso é bruto igual Quanto de ceia, galera Passa pra ele Tchau 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 Tchau